Música Hoje temos um grande motivo para comemorar Aniversário da nossa amada escola Antônio Custódio Mesmo de longe não poderíamos esquecer São 26 anos de luta e desafios, de conquistas e superações E acima de tudo um compromisso firme com a educação de todos os flecheirinhos Nesse momento queremos agradecer a todos vocês Alunos, pais, professores, coordenadores, gestores e funcionários Que fizeram parte dessa história E ajudaram a construir tudo o que somos hoje Quando revisitamos esses 26 anos de existência Nos enchemos de orgulho e alegria por cada aluno que conseguiu ingressar em uma universidade Se profissionalizar, empreender, entrar para o mercado de trabalho Enfim, que se tornou um cidadão de bem E hoje colabora para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária Afinal, o sucesso dos nossos alunos também é o nosso E é aí que percebemos que o nosso papel não é somente levar conhecimento Mas antes, contribuir junto à família Na formação de pessoas Cidadãs, autônomos e criativas Capazes de transformar a realidade em sua volta Entretanto, mais importante do que lembrar o passado É olhar para o futuro E continuarmos juntos, sonhando, acreditando e trabalhando firme Para continuar ofertando uma educação de qualidade E construímos o Antônio Custódio cada vez melhor É com o coração tomado de orgulho e gratidão que dizemos Parabéns Antônio Custódio 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 Parabéns Antônio Custódio